E aí rapaziada, mano, esse episódio aqui é muito engraçado, esse episódio vai ser muito louco, velho Mano, vocês não tem noção, velho, esse aqui é o episódio número 24, galera, do Back in Life, sejam todos bem-vindos E mano, esse aqui é muito engraçado, velho, eu tipo tava dançando aqui, mano, com música, velho Tá ligado, as batidas, a música do Drake, velho, tem, 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 tem O que é trap, tá ligado, tipo, dubstep, tem, 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 tipo Tipo, dançando aqui na balada, velho Então, sejam todos bem-vindos aqui, mais um vídeo do Back in Life, falando sério com vocês agora Episódio saindo, segunda, quarta e sexta, às 12 horas, mano E tipo, mas isso aqui eu queria colocar a música, mas não posso, velho, porque o YouTube não vai deixar, né Mas, mano, tipo, muito engraçado, velho Porque, tipo, tá vendo ali o ritmo? Fica tem, 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 quer ver, ó Perceberam, né? Então, fica tem, 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 mano Eu, tipo, gravando isso aqui, tá ligado? Fui reagir agora, né, fui olhar o vídeo, tava bom, tava ok Antes, né, de gravar aí, velho, nem exato, repostando o status, mano Que engraçado, velho E bom, tamo dançando aqui na balada, né, que você pode ver, tamo aqui dançando Só que legal, tamo dançando aqui E eu num ritmo, tem, 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 tem E ela dançando aí, definitamente Acho que tá pra dar uma banchinha normal, né Deixa eu largar do personagem, ela dançouzinho E eu fiquei dançando manualmente, né E o cara sumiu ali no chão, velho A gente tá pra dentro da terra ali A um blindar que tá ali, milissombra, né Parada ali, esqueceu do celular Largou o celular e ficou ali Sejam todos bem-vindos aqui O episódio número 24 da OVAC Life, beleza Todos bem-vindos aí, o canal de produções E... Não esquece do like e comentário abaixo, beleza Então vamos curtir aí A balada top, mano Não pode morrer, né Balada top, velho Descendo aqui na sincronia Tá meio estranho E essa roupa vermelha, galera Foi com uma estratégia secreta, mano Uma estratégia secreta Que eu vou revelar pra vocês o motivo Pelo que eu lembre, tá Eu coloquei essa jaqueta vermelha Porque o vermelho tava na internet Que ela é atraente, tá ligado E no jogo a gente quer gravar Alguma coisa diferente, mano Então eu queria testar aqui Alguma coisa diferente Primeiro, atraente A questão do amor Então eu queria ver se funcionava no jogo Tá ligado Por exemplo, se vinha alguém E dar ideia em mim Ou alguém ainda fica mais fácil E... Não sei se deu certo Não sei se lembrar se deu certo Mas acho que o objetivo era esse Não foi ficar igual Os bonequinhos que ligavam Vidro de jovem, né Na galera do YouTube Não, foi o objetivo Que essa jaqueta aqui Lembra também Mas o objetivo é dar a cor, né É um vermelho com preto Tá ligado Tipo, fica chamativo Então vamos sentar aqui Vamos ver como é que vai ser Mano, tá muito engraçado Eu vou paulando aqui o vídeo Vamos ver se aconteceu Uma coisa interessante Vocês vão ver Bom, parece que apareceu Até um gringo aqui, né Esse menino tá fazendo demente Olha o nome dele Tá em português É, porque ele tá fazendo demente Meu bandidão da grana E é BR Porque quando você quer ver Essas palavras assim É BR Mãe delas Vou te convidar E ainda é burro Meu Deus Cara, tem que parar de gringo, mano Com o nome em português Nome de gira ainda Se fosse o nome Tipo, o nome mesmo Podia ser um gringo Tá ligado Com o nome mesmo em português Pode ser descendente Alguma coisa parecida Mas Com a gira em português BR não tem como, né Mano Apareceu o Daniel Fábio Nando oi Mano, tá muito parado A menina falou que já volta Beleza Então ela já volta aí A menina que tava dançando É, DJ cabuloso Ih, tem um barato da terra O DJ foi sugado Pra debaixo da terra Ah, não Ó, não dá vindo, velho Chloe Chloe e um monte de código, né Ah Esquerda, esquerda, esquerda Chloe Direito, direito, direito Não entendi Será que é um código? Vai pra ficar bonito Não sei Vai saber Qual é o motivo, né Bom, já colamos aqui, ó Nessa baladinha Tá na magua também Oi, gente Oi, galera Rayane deixou Rayane meteu Mar Parece uma baladinha Interessante Rebeca Hamid se juntou Stephanie mandou um oi Kit LBA Se juntou Bom, o kit ali Tá se juntando Mas põe atrás de mim O fantasma ali atrás Nem sei o que eu tô escrevendo, mano Vamos ver o que eu tô escrevendo Oi, gente Ah, aqui é uma baladinha mesmo Olha lá Tá dançando Ela tá correndo ali Tão dançando ali, ó Nada demais E fala que um boneco é bonito Mano, olha que um boneco bizarro, velho E aí, galera? E aí, galera? Morfell E não é isso Saku Quê? Sasaku Oxi Saka Não entendi Até o opressor juntou, mano O opressor MK2 juntou GTA Online Strag Geral tá dançando lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo Geral tá dançando, mano Rebeca Kirin Geral, mano Eita Aí, ó Até o cara lá, mano Tá tendo um negócio de carnaval nas costas Tá dançando bastante lá E o cara é só assistindo, hein Tem um casal ali sentado Resulto de mudar espaço aqui E tô no castelo de novo Você tá vendo Tem uma japonesa Tem uma japonesa ali, parece, hein Parece Às vezes não é, né Pode ser que seja Pode ser que não seja Vamos ver Não dá pra sair Chegou, já era Duas minhas sentadas ali Conversando Tem uma vodka aí Parada Por que você chora? Ué Ela chora porque tá triste, ué A parte notada aqui Tem um cara Descendo meio de sozinho ali Vamos ver o que vai acontecer Bom, a Mali A Mali mal Deixou, né Arregou aí a sala Tem bastante feio Hoje eu vi um de sozinho também A sala Tô bem calminha, hein Ensinar os russos Essa porta aqui Vamos ver o que tem, né Tem esse corredor imaculado As minas ainda Tão embaixo As minas ainda Já tá patinando Dá pra sentar nisso, né E ficar olhando Conversando Interessante, ó É bem bonitinho, hein Tem energia elétrica, mano Um castelão Uma energia elétrica Vai tirando Vai tirando Olha lá, tá Uma porta pra baixo Uma porta pra cima Mano, essa porta Tá aqui muito da hora, velho Parece que é tipo Um porão ali embaixo Não parece? Olha naquela porta da esquerda Parece um porão, mano Essas coisas aqui Que tem no jogo E um pela porta de cima, né A porta de cima aqui Continua O corredor Eu amei Ainda tem um corredor ainda Não entendo o que você fala Ué Eu mandei oi, gente Me intrometi no meio Já Mandei um oi Se intrometendo, velho Nossa, agora eu tô vendo A água ali do Como é que fala Do chafarista É congelado também Tudo congelado Que bizarro, mano Sabendo que o nome é vermelho Ah, é porque o nick dela é vermelho O meu é o branco mesmo Tudo bem com vocês? Olha o nick, olha aí Tá uma menina ali atrás Tá bem? Como é que fala? Ah, olha lá É russa Tipo, por isso tá com roupa diferente Não é uma roupa de frio Com as roupas De lingo mesmo É russa mesmo É um macho Russa meteu marcha Tem um russo? Claro, é claro Meteu marcha a russa Olha lá O japonês também deixou Sei lá Olha a letra do cara Pois é Pois é, mano Ali, ó O cara tá escrevendo em russo, mano Exibit Olha lá Olha lá, mano Falei em espanhol ainda Olha a roupa da mina, mano O que é G-anime? Ué, essa aqui é G-anime Então não só sai Essa aqui é G-anime Tava no outro vídeo Olha a menina que tava falando com nós Essa porta aqui Da direita E é mais um deck acima, ó Essa porta de baixo Que é a que é acesso, ó Bizarro, né, mano? Da hora, véi Então parece outro russo Ali É olá É espanhol É olá Não olá Eu sei Que Eu sei Boa Aí sim Ganha respeito, hein Não abalo Não falo, né Até achei que você tinha confundido Pois é Achei que ela tinha Dizinho que eu tinha falado Ou tinha confundido com outra palavra Só com R, né Eita I'm sorry Espanha Ele é espanhol Eu sou presunheiro Eu sou presunheiro Eu sou presunheiro Que eu achei É, a menina tá procurando, mano Eu posso ir pro lado dela A menina só, meu, véi Ela aí, ela aí, ela aí Fala português Ué, falou comigo Falou com o cara Mas não entendi Não entendi Não entendi Ué Me Esse cara é BR mesmo Eu falo alguma coisa ali Que não pode Sair em outras línguas Eu sou br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br-br E aí é o outro amigo nada aqui para a minha frente ó e o cabelo Verde correu lá para dentro Eu tenho mais nada, tem outra mina brincando Estou tudo parado ó, parecido com aquela outra que eu te falei Ah não, essa aquela russa lá ó, estão vendo? Aquela russa lá rapaziada, ela mesmo estava ali na sessão Eu ia falar, nossa, parece aquela mina Bizarro, né, velho? Comenta abaixo o que você acha que vai acontecer Nos próximos episódios Será que a Rússia vai aparecer? Não sei, comenta abaixo aí Te vejo no próximo vídeo, nois E tchau, valeu, valeu, mano